E aí galera, beleza? Aqui é a Will do canal Jack, o Game, trazendo mais um teste utilizando nosso Atlon 3000G sem placa de vídeo só integrado, a Vega 3, em overclock no game The Crew 2. Bora ver se o overclock vai ajudar a rodar o game que não rodou muito bem em estoque, ficou na casa dos 20 FPS ali com a escala em 100%. Vamos ver se a gente tem que diminuir a escala pra rodar bem. Vamos ver se o overclock vai ajudar o Atlon a tankar esse game. Lembrando que esse teste é pedido do nosso inscrito do canal, o ZBorn, inscrito e membro também, né? Membro do canal, muito obrigado aí pelo apoio. E se você gosta de teste assim e não inscrito no canal, se inscreva. E se você tiver algum pedido de um Atlon 3000G ou um estoque ou overclock em algum game, deixe nos comentários que a gente traz pro canal. Galera, bora lá testar e ver como se sai então. Bom galera, mostrando aqui pra vocês as configurações gráficas do nosso primeiro teste, a 120P, tela cheia, 60 FPS, escala em 100% e o preset todo no baixo. Bora ver como roda, dependendo de como rodar, a gente trabalha mais o preset aí. Bora lá. Beleza galera, tamo rodando aqui o The Crew 2, usando o nosso Atlon 3000G em overclock. E a gente vê que o overclock ajudou bastante a rodar o game, gente. A gente tá rodando agora na casa dos 30 FPS com 100% em escala. Quando eu testei com ele em estoque, pegava 20 FPS, 21 ali. Então a gente quase dobrou nossos frames aí. A gente tá pegando 30. A melhor de 50% no desempenho usar o Atlon em overclock. A gente overclock ali pra 4 GHz no processador. A APU tá em 1600 e a RAM em 3200. Fiz um test drive ali no carro. Qual que é o meu carro, velho? Eu nem lembro qual que eu tinha, quem que era o meu. E eu não sei como é que eu vou pras corridas. Eu não sei jogar isso. Oi, tá uma moto. Vamos pegar moto. Um test drive na moto. Então gente, aí tá rodando bem melhor que antes o Resetive em causa do load. Tá rodando bem melhor que antes. Antes a gente não conseguia 30 FPS com a escala em 100. Aí a gente tinha que baixar a escala pra 50% pra ter esse desempenho. Então, melhorou muito, gente. Melhorou bastante. Vou testar numa corrida com outros carros também, pessoal. Fazendo esse test drive aqui. Com esses veículos. Mas eu vou testar também com outros carros. Pra gente ver. Aí eu vou tentar botar a escala em 50 pra ver se bate em 60 FPS também. A gente não chegou a bater. Acho que nem com a escala em 10. A gente bateu em 60. E aí eu vou tentar um preset médio também. Pra gente ver como é que se sai. Se dá pra subir um pouquinho o gráfico e ainda jogar com uma qualidade legal. Nossa senhora. De repente é a morte, gente. Bom, vou tentar pôr uma corrida fechada, então. Pra gente ver. Já volto aí, pessoal. Nossa senhora. Começou. Comecei atrasado, gente. Vamos lá correr pra alcançar os carros. Achei uma corrida aqui. Já estamos em urt. Ei, sai da frente, gente. Vocês são loucos, mano. Eita aí, ó. Tá vendo que aqui é... Velozes e furiosos. Os caras ficam na frente. Não dá, gente. Beleza. É, galera. Tá mantendo muito bem os 30 FPS aí. Nossa. Veja pelo lado bom. Perder agora significa uma volta triunfal mais tarde. Ah, claro. Tá rodando muito bem. Com escala em 100 no baixo. Eu vou tentar um médio também. Pra ver como se sai. Eu não vou alcançar os caras mais. Nossa. Opa, não tô mais em último, hein. Tem alguém pior que eu. Nossa. Eu vou alcançar o pedal. Tem um restart, gente. Eu já mudo o preset e dou restart. Já volto aí. Bom, galera. Bom, galera. Voltamos. Coloquei, então, agora no preset médio. Bora ver se vai tankar o médio. Esse que vai tankar. A gente mexe só na escala, então. Pra ver se a gente consegue 60 FPS pra uma escala mais baixa. Vou reiniciar a corrida aqui. Beleza, galera. Rodando agora no médio, 100% da escala. No nosso Atron 3000G com overclock. E tá chegando próximo dos 30 também, hein. É que tá tankando legal. Não vai manter 30. Porque tá bem mais pesadinho no médio. Mas a gente tá conseguindo um desempenho muito bom. Com esse overclock. Nossa senhora. Mas realmente o médio já pesa um pouquinho. Ele não vai conseguir manter 30. O ideal é jogar no baixo. Mesmo no baixo a gente fica os 30, 40 o tempo todo. Mas o overclock deu uma brecha boa aí pro Atron, hein. Tá bem melhor pra rodar. Do que eu quero dois. Ah, não tô em último. Ai. Nossa senhora. Rapaz, próximo teste. Deixa eu botar a escala em 50%. Se você não é fácil, eu vou comer esses caras. Ou não. Nossa senhora. Já foi por aqui também? Olha, Atalha, hein. Nossa, 7 barra 8. Acho que não vai dar não, Leonid. Ó, tem parte que fica 30 FPS no médio, hein, gente. Olha como o Atlon ganha potencial em overclock. Nossa. Bom, eu vou pôr no baixo com 50% da escala pra gente ver se a gente pega 60 FPS. Já volto, galera. Bom, galera, voltamos então. 720p eu coloquei no baixo, coloquei a escala em 50%. E vamos ver se a gente consegue ficar próximo dos 60 FPS nessa configuração, galera. Eu acho que essa rádio ligou de novo, hein. Ah, não, não ligou não. Beleza. Uau. Ó, 47 FPS com a escala em 50, gente. Só que segui um desempenho próximo disso com a escala em 10% com ele em stock. Então, melhorou muito, gente. Mas a comparação que eu mais gostei foi o baixo com 100% da escala. Ficou um FPS legal ali, 30 a 40. E a escala em 100% o game fica bem mais bonito que os a 50. O médio acabou pesando, ficou ali na casa dos 30, 25, 30. Mas o baixo com 100% ficou muito bom pra jogar em overclock aí no ar. Não lembro, o pau caiu preto de mão no controle. Deve ser o quadrado. Nossa, meu, matou. Tô melhor, hein. Tô em quarto, ó. Tô em quarto, ó. O primeiro não vai dar, não. Tô em quarto. Bom, quarto de 8, é 50% de aproveitamento. Ai, o que aconteceu? Não acabou? Ah, acabou. Ih, era pra entrar no top 3. Nossa, foi, hein. Bom, galera. Mas é isso. Esse foi o nosso teste em overclock no Decircle 2. Como a gente viu o Overclock fazendo milagre aí Rodou com 100% da escala ali Rodou com 100% da escala ali No preset baixo, acima dos 30 FPS Numa boa Então vale muito a pena fazer esse overzinho no seu Apple Pra rodar o The Crew 2 Que é um game bem pesadinho, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like, ajuda bastante o canal Pra continuar crescendo Se gosta de teste e ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra não perder nenhum teste Tendo algum pedido aí no Atom 3000G Deixe nos comentários que a gente traz pro canal E querendo comprar processador, placa-mãe, memória-ramo barato Ou a máquina inteira montada Comprando nos links da descrição Você ainda ajuda o nosso canal, galera Valeu a todo mundo que assistiu Falou, tchau, tchau E até o próximo vídeo Valeu, galera Falou, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho